Sabia que existem oficinas para o website, pois queria uma conta no Google Webmaster Tools, valida para poder ver o estado do seu website e deste modo vai conseguir saber que páginas é que estão funcionando bem, se o site tem malware, a velocidade, a saúde e o que é que precisa de melhorar para que conheça como é que está o seu website. Desta forma vai beneficiar também de relevância no método de pesquisa.